O que você precisa Eu também tentei Transbargar o meu peito O que você procura Tudo bem Uma dose de amargura Eu vou também Sou avesso a doçura E o que tem Se distante me segura O que você procura Tudo bem Uma dose de amargura Eu vou também Sou avesso a doçura E o que tem Se distante me segura O que você precisa Eu não sei Viver mais uma dose Por favor De conta cotas Eu também tentei Transbordar o meu todo mundo Precisa de alguém Precisa de alguém Todo mundo precisa Prcisa de alguém Joking 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 Oh yeah Eu preciso também